Olá a você que neste momento acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Apesar dos números do Covid-19 estarem abaixando aqui no município de Jacobina, é sempre bom estarmos sabendo as novidades com relação ao tratamento de Covid-19 aqui na unidade de tratamento de Covid-19, Hospital Regional Vicentino Goulart, em Jacobina. Estamos na presença do Dr. Leandro Carvalho, diretor aqui do Hospital Regional Vicentino Goulart, Centro de Referência para Tratamento de Covid-19 no município de Jacobina. Doutor, recentemente o município de Jacobina passou da marca de 40 mil vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. Isso dá aproximadamente 50% da população de Jacobina vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. O que isso reflete nos números de casos ativos? Isso é um ganho substancial a toda a população, visto que 50% da população vacinada vai adquirindo a imunidade de rebanho. Consequentemente, ocorre uma diminuição do número de ocupações hospitalares e do número de casos na nossa cidade. Porém, eu tenho que deixar claro a toda a população que acaba fragilizando o segmento e a investigação daqueles casos suspeitos. É muito importante mantermos o isolamento social, a vacinação. Se vocês perceberem, nós hoje estamos relativamente com a taxa de ocupação e a prevalência da nossa cidade baixa. Consequentemente, queremos manter esse número ainda baixo. Certo, doutor. Os números têm variado bastante. Recentemente, os casos ativos estavam em 32, hoje, no último boletim que saiu, está em 32. Por que ocorre esta variação? Isso aí vai depender da quantidade de pacientes que nos procuram para a realização de testes. Além disso, a população começa a se acostumar com o vírus e faz com que procurem menos serviços de saúde em busca de testes. Já que o senhor falou com relação aos testes, como é que está a procura da população atualmente para este tipo de realização? Pelo menos aqui no hospital houve uma diminuição considerável de procura a nível de atendimento no nosso pronto atendimento. Graças a Deus, eu tenho que deixar ciente que é pela vacinação da população, em primeiro lugar. Em segundo, porque a população tem deixado de realizar mais testes como anteriormente no início da pandemia. É sempre bom a gente lembrar de que o hospital recebe pacientes também de outras regiões. Por isso, o índice de taxa de ocupação de leitos tem variado bastante aqui no nosso município. Sim, somos um hospital municipal, mas vinculado a CESAB, ao SUS, ao governo do estado. Então, é natural que a gente ainda receba pacientes de toda a região, não só de Jacobina. Com as imagens de Luiz de Jesus, Jair Otomota, para o Rota da Notícia.